Olá, eu sou Eliana Prez, diretora do Instituto Atitude Arrimsa, e hoje eu quero compartilhar com você uma percepção que me veio a partir do exercício número 71 de um curso em milagres, que veio com o tema a respeito de receber o que Deus me dá. Então, durante essa lição meditativa, me veio assim, tendo expectativas, frustrações e mágoas, eu recuso o que Deus me dá. O que é que são as frustrações, as mágoas, as expectativas, se não a recusa daquilo que está acontecendo na minha vida e eu queria que fosse de outro jeito. Quando eu queria que fosse de outro jeito, eu me fecho para receber o que é que está contido nesse presente que o presente me traz. É como se eu não quero, sabe, uma criança birrenta, não quero, o presente não está embalado como eu gosto, com a cor que eu gosto, e eu dou um tapa no presente, jogo ele para lá e fico emburrada e não abro para ver o que é que tem ali para mim e receber o que Deus me dá. Sempre que eu coloco atenção no que gostaria, no que não tenho, eu tiro o foco de tudo o que eu tenho do que recebo, recusando o que Deus me dá. Se eu recuso o que tenho, eu perco a consciência de que tenho tudo e não posso conhecer o que tenho, a consciência é bloqueada e assim escolho a carência, a miséria e a tristeza. Então, isso é a consciência de carência ou a consciência de abundância, ela é uma escolha de eu receber o que eu tenho, de perceber que aquilo que está acontecendo na minha vida é exatamente o mais perfeito para mim. e tendo essa percepção, essa confiança no amor e na providência de que nada é por acaso, então eu posso realmente olhar para o que é que essa situação ou essas situações estão trazendo para mim, o que é que elas me oferecem de benefício, de feliz, de descoberta, de aprendizagem. É uma postura de abertura para perceber que isso é o melhor para mim. Então, a pergunta é, como é que isso é o melhor para mim? E conectar e deixar vir essa concordância com aquilo que está acontecendo. Aceitar o que tenho é receber o que Deus me dá, ter gratidão e felicidade perfeitas. É isso, essa é a lição de hoje. Deixa o seu comentário aqui no campo de comentários. Quero dizer para você que é super importante, tá? Quando você deixa o seu comentário, isso gera uma reflexão, um diálogo, uma interação. E toda e qualquer contribuição, na verdade, toda e qualquer lição, ela só é uma contribuição se for viva. E o que torna uma contribuição viva é a troca que a gente pode ter a partir dela. Então, eu quero muito ler o que é que você sente, o que é que você percebe a partir dessa nossa interação de hoje aí nos comentários, ok? Então, amor para você, beijo no coração.